Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para você novidades sobre os novos servidores de Mireme e algumas contas banidas. Antes de mais nada, queria agradecer o apoio e o carinho de vocês pela compreensão que essa semana fui passear com a família. Fui para um cruzeiro, foi maravilhoso. Quem nunca participou, quem nunca foi, pode ter certeza que é uma ótima realização. Um momento de lazer, higiene mental e muito mais. Passeio, piscina, vamos em Ilha Bela, Ilha Grande, várias outras ilhas pequenas também. Muito como se bebes, peças teatrais, dentro do navio tem várias tuboáguas, tem tudo, tem cassino, tinha de tudo. Então realmente aproveitamos ao máximo. Foi uma semana e particularmente eu queria que durasse um mês. E claro, um suor de muito trabalho, muita conquista e adivinha por que eu estou dizendo isso? Cada um de vocês que passam aqui no canal, deixando aquele likezinho, deixando um comentário, fez e faz com que eu alcance cada vez mais os objetivos, não só meu, como também da minha família. Então, muito obrigado, vocês fizeram parte desse momento, não esqueçam disso. Agora, vamos lá para a telinha sem enrolação. Que tal aquele gold para você poder caixar a sua conta, comprar itens e muitos recursos? Isso só tem aqui, reidoscoins.com.br Primeira informação básica que diz aqui é sobre restrição de contas, está vendo? Foi postado no dia de hoje, 10 de março de 2023. Segundo eles, eles estão monitorando cuidadosamente e removendo alguns jogadores que não aderiram ao sistema de política operacional e aos termos de uso. Até o momento, eles restringiram permanentemente, até o momento, mais de 134.593 contas. Contas banidas e restritas nessa data de hoje, 47.501 contas. Aí tem só dois detalhezinhos que eu vou falar para vocês aqui muito rápido. Quando você bane um jogador que fez uso de alguma coisa, ele realmente fica prejudicado. Quando você bane um bot, essas empresas que têm multi-account, geralmente eles já transferem ou já transferiram 90% ou mais dos seus recursos para uma wallet e para uma exchange, por aí vai. Então, se for conta bot, cara, pode banir. E como vocês já viram na internet, são empresas, então eles vão simplesmente criar novas 47.000 contas. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu continuo dizendo para vocês que isso aqui não é motivo de alegria. Não fiquem felizes que as contas foram banidas. Tem que ser banida mesmo, mas a eficácia para qualquer jogo MMORPG seria eles aplicarem meios dentro do jogo que dificultem o emprego ou uso de hack ou bot. Como já citamos, o próprio mercado, o Efero, onde um level 42+, 41, 40 a mais seria bem interessante. Seria limitado absurdamente, até inclusive o acesso à pedreira também. Mas como eles preferem fazer assim, dizendo que estão banindo conta, eu hoje em dia não caio muito nisso. A informação que tem aqui também é a seguinte. Vamos lá. Data de abertura de nove servidores, sexta-feira, para a nossa região aqui, horário de nove horas, o TC-3 está certinho, o servidor para a nossa região SA é o 18, o servidor novo na América do Norte é o 14 e o servidor novo na Europa é o 16. Então se você estava aguardando aqui no canal, ansiosamente por um servidor novo, está aí na tela, o primeiro bloco do SA acaba de fechar. Não tem ainda informações sobre o próximo bloco, mas eu acredito que dependendo do desenrolar do jogo, o sucesso que o jogo seja ou não, eles vão criar outro bloco assim como fizeram exclusivamente na Ásia, porque a Ásia tem uma demanda muito maior do que a daqui, tá bom? Vou deixar o link também da Conhex na descrição, para você ter um local para veicular suas OEMX 3.0. Aí eu vou enviar minha OEMX para onde? Você envia a sua OEMX para cá, daqui você envia ela para a LupePay, faz o seu saque ou vice-versa, não envie Clay para a sua carteira. A Clay você vai pagar muito mais taxa até você fazer o Bridge para o OEMX, não esqueça disso, tá? Não mais, beijos, eu tenho muita coisa para organizar aqui, mas já estamos de volta no sapatinho e no talento, tá bom? Tamo junto galera, até o próximo vídeo, fui!